É a história do Mara? É a história? Ele tem a nossa porta na bunda Daqui a pouco eu toco o Robocop gay A culpa é do meu pai Contratou um tal juiz pra ser o papo Eu vi o bap e tô na banha A cama me desceu na hora de mais Além de que não era demais Além de que não era demais A força do fundo e nem que era um salário O que é isso? 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 O que é isso?